Alô! Oi, bom dia! É da Vigilância Sanitária. Eu queria fazer uma reclamação. Por que o que eu queria reclamar? Ah, é o seguinte, é que tem um monte de vaca que passa aqui no meu caminho todo dia e elas cagam muito no meu caminho. E aí eu queria reclamar, eu queria que vocês me ajudassem. É porque ela suja o caminho meu demais, eu atolo nas bostas ali, às vezes eu vou passear, sair de casa, aí eu escorrega na bosta, cai na bosta e tem que voltar pra trás, trocar de roupa. Eu queria ver se vocês tinham como me ajudar. O que que eu quero que vocês façam? Ah, eu queria que vocês mandassem umas fraldas pra me pôr nas vacas. Elas cagam muito, moça. Aí como é que vai fazer? Eu não aguento mais essas vacas cagar aqui perto de casa. Eles enchem meu caminho, vocês não fazem ideias, cagam toda hora, o dia inteirinho. Vocês não trabalham com isso? É como sim? Divide trabalhar com isso também. Aí eu queria que vocês me ajudassem. Você não tem como fazer nada. Mas devide fazer sim. O que? Ou então vocês poderiam ir fazendo coisa, vocês poderiam mandar alguém vir aqui fazer um banheiro pra vaca, ensinar a vaca cagar no banheiro. Aí quem sabe a gente precisava encher meus caminhos ali. Você não pode fazer isso. Mas lógico que pode. É lógico que existe, moça. Como não existe isso ainda? O mundo tá tão evoluído, existe tanta coisa no mundo. Por que que não pode existir fralda pra vaca? Por que que não pode existir banheiro pra vaca? Eu achei que já existia isso. Por isso que eu tava pedindo ajuda. Porque você não está vivendo. Quê? Você tá vivendo muita louca? Louca é você. Você não tem educação, não? Ah, imagina. Não tô louca, não. Claro que isso é normal. O que que tem? Eu não tenho nada demais pra ser fralda nas vacas, não? Manda alguém aqui pôr fralda nas vacas fazer banheiro, ensinar as vacas, ir no banheiro. Ah, larga de me chamar de louco Louco é você Você não tem educação não? Você não trabalha com isso? Mas lógico existe, isso tem que existir Você está me chamando de louco Louco é você Ah, sai fora Olha que mal educada Desligou na minha cara Vê se pode uma coisa dessa E não fazer fralda na vaca Tem que ter fralda Tem banheiro das vacas Como é que eu vou fazer com essas vacas? Nossa, essa moça é louca, não é? Nossa, puxa vida E ainda chama a gente de louca